Uma semana depois e ainda vivo! E aí aristocratas, como vai essa aristocracia toda? E aí galera, beleza? Já que ele falou a frase inteira, deixou nem o finalzinho pra mim, né? E aí aristocratas, como vai essa aristocracia toda? Essa equista! Eu vou descolar um... como que chama isso? Um jargão, né? Vou criar um jargão pra mim e aí a gente vai... Já que não tinha outro nome que eles usavam na comédia, realmente, né? No teatro que eu não lembro. Eu vou lembrar até o final do vídeo. Não vou saber, sou jovem. Tem nada a ver. Eu tô sempre sacaneando. Só a gente tinha mais de velha no vídeo. E hoje estamos aqui pra apresentar uma novidade pra vocês, ó. É isso aqui. Deu pra ver legal, né? Há muitos dias, posso dizer, meses até... Essas coisinhas maravilhosas caminham pela minha mesa de escritório. E toda vez que eu ia fazer vídeo com o Mano Palheiro, eu tinha que esconder. Não podia mostrar pra vocês. Tava ainda em fase de... Elaboração. Não é nosso, obviamente. É o da tribo. Beleza. E é um baita palheiro. O que vai nele? Ó, Luana. Você, sério? Pera aí. Ele é de tabaco da floresta. Ó, Luana. Que incrível. O que é o tabaco da floresta? Tipo isso mesmo. Sim, ele vende lá mesmo. É. E ele é feito com palha artesanal, sem químicas na palha. Tá? Então você não vai sentir abocardeno. Exatamente. Sem aditivo nenhum. É. O tabaco, por ser um tabaco da floresta e tudo mais e tal, ele é sem aditivos. Então, é um tabaco mega natural e mega limpo na questão de agrotóxico e tal. Exatamente. Exato. Vive de agrotóxico e aditivos químicos. Exatamente. Cara, e sem falar que eu acabei de dar um tabaco numa abelha e acho que não fiz a coisa mais certa do mundo. Se o vídeo acabar assim, é porque eu levei a força salva. Olha, eu toque assim. É que eu não vou tabaco, né? Enxado. Marmota. E cara, é uma das grandes surpresas que eu tive... Dá uma whisky aí. Nesses últimos tempos, porque ele é muito saboroso. Ele é fininho. Um palheiro de tamanho tradicional, bem recheado. Você vê que não é mais palha do que tabaco. E cara, qual o problema que a gente encontra nos palheiros hoje? Tem muita, muita... Você tá vindo pra cá, pra cá, tá vindo pra lá. Vem então. É... Tem muita... Muito palheiro no mercado. E nem todo palheiro que tá no mercado é bom. Então, o que que acontece? Quais são as reclamações que a gente tem nos palheiros? Que eles são muito finos. Que eles têm muito gosto de papel ou de palha. Por conta da química da palha. Porque o cara tratou muito essa palha. Não é tão naturalzinha. E o tabaco não tem fluxo. Porque ele é muito apertado. O cara põe pouco tabaco. Só capaz de apertar aquilo. E aquilo fica meio sem fluxo. Apaga no meio. Não acende nunca mais. É... Não tem vazão de fluxo. Não tem um flow legal. Essas são as reclamações que a gente tem. É... Quando a galera compra palheiro aqui. Não só aqui. A galera que compra palheiro. Tem muito palheiro no mercado. E esse aqui, cara. A gente consegue garantir. Que... 98% de todos que a gente fumou. Estavam impecáveis. E olha o que eu fumei. Perfeitos assim. Então eu acho. Para um palheiro fino. Ele tem bastante tabaco. Tá? Então ele vai vir com bastante tabaco. A palha é fina. E não vem aquele tufão de palha. Cara, é o jeito que eu gosto. Você não sabe que eu gosto daquele palheiro mais grosso. Né? Segura até assim. É tipo crioulo. O... 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 Raiol. Eu gosto desses palheirão. E esse aqui, cara. Ele me satisfaz muito. Porque... O tabaco fica... É muito gostoso. Saboroso. O cheiro dele é muito bom. E tem bastante tabaco aqui. E não tem essa coisa de fluxo preso. De gosto de palha. É... Cara. Isso aqui é... Para quem... Fuma palheiro. E tem um paladar mais exigente para palheiro. Exatamente. E para quem tem um paladar mais exigente para tabaco. Assim, quem não gosta de fumar qualquer coisa. Por isso que eu gostei tanto. Porque o que acontece? Porque você é exigente? Não. Porque quem fuma cachimbo. E charuto. Tende a procurar mais o sabor do tabaco. Né? Então, quando você fuma a maioria dos palheiros. Você não tem muito sabor. Então... É... A gente percebe isso, né? Tem aquele... Aquela pessoa que gosta de fumar. Gosta de fumar palheiro. E... Não gosta que ele tenha isso, né? O fluxo preso e tudo mais. Mas não identifica muito sabor. É... Tanto que... O... Cadê o verdinho? Pega o verdinho aí. Verdinho. Quem fuma... O Max que trabalha aqui com a gente. Fuma palheiro. Fumou o verdinho. Achou forte. É... E realmente a descrição dele. Esse é o forte. Esse é o suave. Tá? Mas... Para quem já fuma. Para quem já gosta de tabaco. E procura o sabor de tabaco. Você não vai achar ele... Forte em nicotina. Ele é forte em sabor. Cara, eu acho os dois fortes em sabor. Eu também acho. Esse aqui, sendo suave. Ele é suave meio de nicotina. Assim mesmo. Mas ele não é suave de sabor. Ele não perde... Ele tem menos nicotina sem perder o sabor. Os dois tem um paladar bem marcante. É. Então... Cara, ele é bem gostoso. Muito. Muito, muito saboroso. Ele é bem gostoso. Então, é uma baita indicação. Para vocês que já vieram aqui buscar alguns outros palheiros. Vocês que fumam cachimbo. Até mais, Mário. Vocês que fumam cachimbo. Vocês que fumam charuto. E gosta de ter um palheiro rápido ali. Que é o que acontece comigo. Esse foi o que me deu mais saciedade. Então, tipo, eu recomendo muito de olho fechado. Porque ele tem sabor. Um tabaco puro. Um tabaco limpo. A palha natural. Muito bem tratado. E... É importante relembrar que a gente conhece essa empresa, tá? Então, é uma empresa muito responsável. Muito preocupada. Tanto com questões de meio ambiente. Como, num todo, com os seus funcionários. É importante ressaltar. Não sei se eu gosto desse tema. Mas, cara, é um palheiro ecologicamente correto. Ele é. Exatamente. Eu não gosto muito desses termos concorretos no final. Assim. Vocês sabem disso, né? Mas, cara... Mas a empresa, ela é muito preocupada por isso. E socialmente uma empresa engajada. E não por lacração. Porque não é uma empresa que nem quer aparecer muito, assim. Socialmente engajada. É real. A parada é real. É real, sim. Então, não tem muito de frescura nessa palacral para aparecer a empresa e tal. Então, cara, a gente tem um produto muito sério, muito bom. É... Muito de verdade. Eu estou procurando informação aqui que eu vou só confirmar para passar para vocês. Enquanto isso, o Robson vai falando aí rapidinho, tá? É... E, cara, é muito saboroso. E... Para quem está acostumado. Que assim, os palheiros eles se dividem basicamente em três tabacos que vão lá. O Virgínia, que é moda agora, né? Por conta do... Do... Jack Paiol e tal. Que começou a fazer palha com Virgínia. Que não era... Não era costumeira até uns anos atrás. Não existia isso. É... Nem se tinha o porquê. É... Mas aí se divide então nesses três. Virgínia. Tem... Corda Escura. Que seria o Poço Fundo ou Arapiraca. E aquele... O famoso Porto Faria. De Minas Gerais. Então muito palheiro lá de Minas Gerais. Vem com esse Porto Faria. Porque Minas Gerais, aquela região... É muito Porto Faria. Eles fazem... Fabricam muito Porto Faria. Tem muita... Muito produtor de Porto Faria. É... E tem muito... Muito palheiro disso lá. Então... Você fumou... É... Na maioria das vezes. O tabaco escuro. Que é... Poço Fundo ou Arapiraca. É... Ou até um Tietê. De repente. Dependendo do... Da empresa. Ou fumou um Porto Faria. Se ele for mineiro. Esse cara... É o sabor. Vai pra outra ideia. Vai pra outro lugar. Vai pra outra... Outra dimensão. Não tem nada igual no mercado. Tá gente. É... Mesmo quando a gente falou do crioulo. Que é um outro tipo de tabaco. E tal. É... É... Que também é bem adocicado. Também é outra... Outra coisa. Que também não... Não é... Comum no mercado. É... O da tribo vem... Vem muito nisso. Assim. Você vai fumar um tabaco. Que não é... Não é o que você tá acostumado no mercado. E eu acho isso muito bom. Porque o paladar abre um leque absurdo. E... Tem muito... Tem muito palheiro no mercado. Então... Tem muito palheiro com... Muita palha. Com palha ruim. Com tabaco com gosto de barata. É... Entupido. Entupido. Sem fluxo. É... E esse vem na contramão de tudo isso. Ele vem muito bom. Com muito fluxo. Um tabaco saborosíssimo. Cara. Você não sente a palha. Não... Você não tá... Você não sente aquela... Parece que você tá fumando a palha. Saca? Exatamente. Ela faz parte ali do blend e do sabor. Como todo palheiro. Obviamente. Mas imagino que por ser natural. Ela encorpa e abraça bem o tabaco. E fica uma coisa só. Você não fica sentindo diferenças. E tá brigando pelo isqueiro aqui. Na tabacaria. Na tabacaria. Na tabacaria. Era só cada um pegar o seu, né? Hum... O da tribo tem um projeto de... Tem uma ONG de reciclagem. Então... Quando chega a... Aqui tem até etiquetinha aqui do lado. Não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas... Quando chega um certo número... Dessas embalagenzinhas vendidas e tudo mais. Tem um repasse. Pra... Se não me engano a embalagem é feita por essa empresa. E há certas... Com tantas quantidades há um repasse pra... Pra... Pra essa ONG. Então como a gente falou pra vocês. É uma empresa muito preocupada mesmo com essas questões sociais e ecológicas. E tal. Bem bacana. E isso assim. A gente... Essa parte mais... E empresa de gente boa. É. Isso. Com certeza. Gente boa. Num mundo do tabaco. Que é um mundo de picaretagem. Sem ética quase nenhuma. É... E ultimamente ainda perdendo-se o respeito também. É... Eles são gente muito boa. Muito do bem. Muito solícitos. Um coração muito grande. Um espírito muito nobre. É... E isso reflete muito no produto. No produto. Eles estão preocupados com o produto. Isso é bem bacana. Isso é importante. Pra eles é... É o que mais importa. É o que vai chegar na mão do consumidor final aí. Na sua mão. É a qualidade que vai aqui nessa caixinha. Essas informações da questão da ONG e tudo mais da palha. A gente pegou mais no finalzinho. Esse é um palheiro que eu quero mostrar pra vocês faz muito tempo mesmo. Ele tá lá na minha prateleira. Tem uns vídeos aí que eu fiz. Inclusive no Instagram e no YouTube mesmo. É... Falando. E... Eu não podia mostrar aí. Tanto que tem um que eu vou fazer assim. Eu faço assim. Tem um vídeo que o Robson quase faz assim comigo. Que eu tinha que lançar primeiro, né? Então, cara. Da tribo. Já tá disponível no site da família Piper. Tá? Então, aproveite. Você vai encontrar nas melhores tabacarias. E se você é tabacaria e tá assistindo esse vídeo e você ainda não tem. Corre pra comprar. Pergunte no seu distribuidor. Ele tem que ter? Ele tem que ter. Ele tem que ter. Pergunte no seu distribuidor. Se você é uma tabacaria. Corre lá. Fala com os caras. E põe pra vender. Eu tô melhorando nessa coisa de... Tem que ter. Aproveite, né? É porque tem muita gente de tabacaria que assiste nossos vídeos, né? Cara, isso vale a pena ter na tabacaria pra vender. Vale muito, cara. Então, fala pro seu distribuidor lá que vai rolar. Vai rolar. É um excelente produto. Pra você que gosta de tabaco, tá aqui, ó. Assinado embaixo pela família Piper. Principalmente por mim. Então, você sabe que nós já perdemos a Luana. A Luana... Eu vou fazer uma analogia aqui, assim. Ai, Jesus. A Luana, nós perdemos a Luana do mesmo jeito que a gente perdeu o padre do balão, sabe? Oi? Que você é voando, voando, voando. Ninguém sabe onde ele tá de sumir. Ele tá voando até hoje. Ele tá na casa do caralho voando. Se alguém entende as analogias do Robson, por favor, escreve aqui embaixo. Porque eu... É que você não era nascida quando o padre sumiu. Não, eu sei. É isso. Vai falar que você era novinha demais. Que o padre subiu no balão de o quê? Um ano de idade. É que você viaja muito além, cara. A Luana é igual a... Como que é o nome daquela cantora? Pare agora... A Vanusa. Ai, Jesus. Eternamente com 15 anos de idade. Eterna... É a nossa Vanusa. É o que eu gosto. Sacanagem isso aí. Eternamente com 15 anos de idade, velho. Boa pra você. Tá ótimo. É isso. Vou manter o povo. O que eu sinto não é a realidade que eu vivo. Da tribo. Oh, da tribo. Beleza. Mostra aí a caixinha. Espera que eu tô tendo o meu palheiro. Vai, vai, vai. Tá dando pra ver a luzinha? Que esse tá com um plastiquinho. Eu não abri. Galera. www.familiapipe.com Já está disponível aqui na loja também. E tá muito barato, velho. Vamos lá. Tá muito barato. Hoje... Que dia é hoje? Não sei que dia é hoje. Hoje eu acho que é 8. Ah, não vou nem falar o preço. Então você entra lá no site e dá uma olhada. Boa. Mas tá muito barato. Perto dos palheiros que tem aí muito ruins. E o quê? Tem muito palheiro bom no mercado, tá? É que tô falando que tem muito palheiro. Muito mesmo. E nem tudo é bom. Então como você vai pagar um preço muito justo num palheiro muito bom e você vai fumar e você vai se sentir pagando barato até. Por tudo que ele entrega. É. Show. Jóia. Grande abraço. Paz profunda. Fica com Deus. Se for fumar, caia pra cá. Porque nós estamos subindo na vida. Mas é pela escada de incêndio. Pior é? Pela escada de serviço. Pela escada de incêndio já pegando fogo. É. Nem vem de escada que hoje incêndio é no porão. Beijo.